A Confederação Sul-Americana de Futebol anunciou nesta sexta-feira que o principal torneio entre clubes do continente, a Taça Libertadores da América, será retomada a partir do dia 15 de setembro. Já a Copa Sul-Americana, que reúne equipes do segundo escalão continental, voltará um pouco mais tarde, no dia 27 de outubro. As duas competições terão seus resultados prévios e formato de disputa mantidos, mas serão reorganizadas para terminarem no início de 2021. A retomada deve acontecer sem a presença de público e com um protocolo sanitário rigoroso que envolve treinamentos, viagens e comportamento dos jogadores.